Bom dia a todos, queria iniciar cumprimentando, em nome do presidente da Câmara, meu colega de escola, amigo de infância, que muito nos orgulha, filho de Cacuau, presidindo esse poder, nosso amigo João Paulo Pichec, vereador, presidente da Câmara, em nome de quem cumprimento toda a mesa, em nome do... Bom dia, bom dia. Bom dia, obrigado. Quero agradecer em nome do meu colega de profissão, o doutor Paulo, também em nome de quem cumprimento todos os demais vereadores aqui, pessoas amigas com quem nos últimos anos pude desenvolver um relacionamento não só institucional, mas também alguns com vínculos de amizade, enfim. Agradeço inicialmente o convite para estar aqui hoje nessa casa, para falar um pouquinho sobre a importância da OAB, serei bem breve, e dizer, vereador Paulo, que a OAB, desde o início da nossa gestão, estamos concluindo agora o triênio, nossas eleições são por triênio, encerramos agora dia 31 de dezembro, e durante o desempenho do nosso mandato, procuramos atuar sempre de forma independente na análise e na defesa da sociedade. Vale lembrar que a OAB não tem apenas um papel corporativo de defesa da classe, mas, principalmente, um papel político-institucional de defesa da sociedade. São várias as pautas, e na pandemia estive presente, inclusive, com vários dos vereadores aqui, não é, Paulinho? Uma vez, no domingo, estávamos lá reunidos, discutindo se o comércio fecha, abre, vereador Romeu e tantos outros. Então, a OAB sempre esteve presente, desde o primeiro comitê econômico criado, fazendo campanhas para doação de alimentos, conseguimos materiais também para funcionamento dos primeiros respiradores do hospital de campanha. Enfim, temos acompanhado desde presídios, todas as questões relativas à sociedade. E, nisso, eu queria fazer um agradecimento especial nessa oportunidade a essa casa, que, desde quando nós apresentamos um pleito, que foi um dos pleitos mais caros, vereador, para nós, foi a nossa nova sede, que está aí entregue, é um prédio que tem atendido toda a comunidade, já fizemos vários eventos lá, não só da OAB, mas também, agora, recente, com o Ministério Público do Trabalho, tivemos um evento com o Sereste, doações também que foram feitas com arrecadação também de alimentos. Estamos recebendo hoje o Tribunal Regional Eleitoral, está funcionando na OAB, já tem quase três meses que a OAB cedeu uma das suas salas para funcionamento do TRE, enquanto eles fazem a reforma do prédio. E esse sonho só foi possível também graças ao apoio dessa casa, que lá em outra legislatura também nos apoiou e acreditou, e autorizou a doação do terreno. E essa casa também acreditou, quando nós estivemos aqui, inclusive com o nosso presidente acompanhado do vereador Paulo, explicando a situação pandêmica, o que isso afetou no cronograma da obra, e essa casa foi sensível, foi sensível também com o pleito da advocacia em relação à vacinação. Lembrávamos que quando, na medida mais restritiva que tinha, onde o comércio tinha que fechar, mas os escritórios de contabilidade, a advocacia, os postos, os mercados tinham que estar abertos, e também o prefeito e essa casa foram sensíveis também a esse pleito e nos atendeu. Queria, então, nesse contexto, presidente, me colocar à disposição, teremos agora mais um triênio com novos desafios, um trabalho de fortalecimento, vemos uma nova fase da advocacia, e para o cidadão, o acesso à justiça agora virtualizou, a gente já não tem mais esse contato pessoal, e isso impõe uma série de desafios, e a UAB vai estar atenta, seja para qualificar, seja também para construir pontes nesse acesso da sociedade. Temos também projetos físicos, o vereador Paulo sabe bem, nós entregamos a primeira sede no fórum, primeira sala para o advogado no fórum de Cacoal, entregamos a nossa sede, entregamos agora a sala para o advogado, construímos o primeiro parlatório, nunca se teve parlatório, para quem não sabe, é o local onde o advogado atende o preso, nunca teve isso no presídio, nós fizemos a construção, e agora temos um desafio também, vereador Capiche, que é a entrega, nosso grande projeto para os três anos, é um clube social para os advogados. Então, vamos procurar, vamos nos empenhar para fazer um clube bonito e à altura do que foi a nossa sede, trazer esse projeto, e quem sabe também fazer uma parceria com o legislativo, até no uso de mais esse espaço que, se Deus quiser, vamos conquistar. Então, eu queria colocar à disposição desse poder e ressaltar, a OAB, no cumprimento do seu papel político-institucional de defesa da sociedade, sempre procurou e vai continuar atuando com independência na defesa da sociedade, aliada dos poderes constituídos quando necessário, mas fazendo também essa defesa intransigente e sempre com o olhar da defesa dos princípios prescritos na nossa Constituição Federal. Então, agradeço o espaço, a deferência e fico feliz com o reconhecimento da sociedade, da advocacia, com o nosso trabalho no último triênio, me comprometendo aqui publicamente a fazer um empenho, um trabalho no próximo triênio que dignifique não só a advocacia, mas também a comunidade de Cacuau. Eu sempre falo que Cacuau, quando nós assumimos, nós assumimos com o compromisso de que Cacuau fosse protagonista das grandes ações de todo o Estado. E assim tem feito. Cacuau, para quem tenha conhecimento, capricho, hoje o maior número de inscritos de advogados no interior do Estado está em Cacuau. Então, veja a importância da advocacia. De Paraná, que é um município muito maior, não tem a quantidade de advogados que nós tivemos. Foi o maior colégio de advogados hoje, na última eleição, foi Cacuau. E por isso, Paulinho, que eu tenho um compromisso, um dos grandes projetos que ficou prejudicado com a pandemia, é trazermos para cá grandes eventos. Nós temos o Semadeirão, temos o nosso auditório, mas o Semadeirão comporta mais de mil pessoas, 1.050 pessoas. Então, um dos nossos compromissos é fazer um evento grandioso. Isso vai fomentar não só o desenvolvimento técnico, jurídico, de toda a comunidade da região, não só da advocacia, magistrados, servidores, enfim, mas vai propiciar também o fomento do turismo, do comércio, porque imagina nós trazermos de toda a região, além de movimentar a hotelaria, temos já contatos com ministros, desembargadores federais que se dispuseram a vir aqui, doutrinadores. Então, esse é um dos nossos compromissos, e eu tenho certeza que isso vai também auxiliar no desenvolvimento da nossa sociedade. Agradeço a atenção de todos e desejo uma ótima sessão e parabenizo esse legislativo. Tenho acompanhado, e a despeito de eventual crítica, na minha visão, esse legislativo tem dignificado, tenho visto uma atuação incansável, acho que é só oxigenação também, até o Paulinho vem com a experiência somando, corazinho, mas ela também deu uma puxada, e a gente vê que nós temos um legislativo muito atuante, vocês estão todos de parabéns. Muito obrigado, presidente. Meu amigo, doutor Jorge, eu que agradeço a sua presença. Não, não vamos nem falar com o Jorge, não. Com certeza, é um trabalho brilhante que o senhor vem fazendo à frente da OB, subseção Cacoal, e fico feliz, pessoas igual o senhor, filho da terra, é à frente de uma instituição tão importante como a OB, subseção Cacoal, e isso realmente é muito gratificante. Então, parabéns, e que Deus continue te abençoando nessa jornada, nesse triênio? Triênio. Triênio, né? Nesse triênio de 2022 a 2024, tá bom? Agradeço. E a Câmara sempre está de portas abertas aí, para a gente estar discutindo, igual o senhor já vem me ajudando no começo do mandato, na questão de alguns projetos, peço, sempre tenho essa gratidão, e com certeza a minha formação acadêmica é administração de empresa, a gente discute leis aqui dentro, mas a gente tem que ter sabedoria sempre aí, de estar procurando os amigos e colegas aí que têm essa formação, para que possa estar orientando algumas dúvidas aí, que vêm surgindo no decorrer do mandato da gente. Então, mais uma vez, agradeço aí a disponibilidade que o senhor sempre teve aí, à frente aí, à Câmara Municipal de Cacoal também. Obrigado, presidente. Pela hora, presidente. Doutor, eu acompanhei essa eleição, eu vi que foi uma eleição acirrada, eu fico muito feliz com a volta do senhor para mais três anos. E vou explicar o porquê. Eu vejo a sua conduta, não somente como advogado. O mal, muitas vezes, que eu vejo das pessoas não olharem em um conjunto, e o conjunto da obra da sua vida é muito bonito. Então, o senhor é um grande advogado, é filho de um grande advogado, então a laranja não cai longe da laranjeira, na verdade. O senhor é um excelente pai, um excelente esposo, porque eu vejo o contato, às vezes no shopping, às vezes na rua, que o senhor tem com a família. E para ser um grande profissional hoje, você precisa abdicar de algumas coisas e, ao mesmo tempo, trabalhar para que essas coisas não fiquem esquecidas. Vou te dar um exemplo. Eu sei que, para mim, ser um bom vereador, eu preciso, muitas vezes, esquecer um pouco a minha empresa e a minha família, num grosso modo de dizer, e procurar outras formas de eu estar com eles e não deixar com que a empresa vá à falência, vamos por assim. E eu vejo que ser presidente da OAB não é só status, não. É muito complicado. Você tem que gerir uma instituição enorme formada por pessoas que têm... Todos são formadores de opinião e todos são muito capazes. E o senhor acha hoje, penso eu, que o senhor realmente é a pessoa mais preparada para estar na frente da OAB de Cacoal. Deixar meu abraço. Pouco posso te ajudar. Eu vejo hoje que o senhor tem mais condição de me ajudar do que eu te ajudar. Mas, o pouco que eu puder fazer, parabéns, que Deus abençoe o senhor, sua família, e eu estou à disposição. Fica com Deus. Obrigado de coração, São Paulo. Conte comigo sempre. Pela ordem, presidente. Eu também não poderia deixar de me expressar, parabenizá-lo pela vitória, pela recondução à frente da OAB Cacoal. E reconhecer também, estive presente, tive a honra de ser convidado. Agradeço o convite de estar lá, na inauguração daquele prédio tão bonito, que valoriza ainda mais a nossa cidade. E a recondução, de V. Exª, é o reconhecimento de um trabalho prestado, de uma boa condução. No início desse ano, tive a oportunidade de conversar por alguns instantes, com vossa pessoa, sempre colocando à disposição, e a OAB tem um papel importantíssimo e indispensável para todo o contexto, no contexto geral, de um município, de um Estado, do nosso país e de uma forma geral. Então, parabéns pela recondução. Acredito que está muito feliz. No dia lá da inauguração, pude perceber a tua estrada, a tua caminhada, que tem trilhado e que tem conquistado. Até se emocionou no dia lá, foi muito bonito. A gente vê ali aquela emoção. E hoje é mais um mérito conquistado através do vosso trabalho. Obrigado, parabéns. Obrigado, Fich. Valeu. Obrigado pela ordem. Doutor Diógenes, mais uma vez, expressar aqui o meu parabéns para o senhor. Que o senhor conduza esse mandato com muita sabedoria, como o senhor já é bastante sábio. E felicidades. Tudo de bom. E para cima, meu amigo. Obrigado, obrigado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Ô, senhor Romeu, perdão. Também quero aqui expressar a minha felicidade em poder estar mais uma vez aqui participando em um momento desse, onde o senhor mais uma vez veio para uma reeleição e foi eleito. É muito bom participar aqui. Parabenizar, Vossa Excelência, pelo trabalho que você tem feito e prestado ao Estado de Rondônia e ao nosso município, doutor Jorge. Uma pessoa íntegra, de uma moral ilibada, e eu tenho certeza que a condução, mais uma vez, aqui à frente da advocacia do nosso município, será de uma conduta muito mais que especial, até porque vocês estão inaugurando aí um novo local, assim, se dizer, da OAB aqui no nosso município para receber todo o Estado. Então, o senhor está de parabéns pelo empenho, pela dedicação e eu tenho certeza que a nossa advocacia está muito bem representada, mais uma vez. Meus parabéns, meu querido. Obrigado. Obrigado. Pela ordem, presidente. Queria aqui parabenizar o doutor Jorge, pela recondução ao cargo, que posso dizer com tranquilidade, muito justo e merecida a recondução pelo seu trabalho, não só como advogado, mas também pelas causas sociais e políticas organizacionais aqui no nosso município, Jorge. Eu vi a sua figura muito atuante em diversos conselhos de saúde, de desenvolvimento, atuante nas associações aí que promovem o desenvolvimento da nossa cidade. Parabenizar você e dizer ainda que fiquei muito feliz com a sua fala agora, dando continuidade a esse trabalho, pensando em promover um evento que vai gerar aí turismo aqui na nossa cidade. Tudo que nós queremos é isso, pessoas arrojadas, que pensem na cidade, pensem no desenvolvimento, que possam trazer, gerar emprego e renda aqui na nossa cidade. Então, parabéns e gratidão aí por todo esse trabalho que você tem feito aqui em nossa cidade. Grandeço, meu amigo. Na ordem, presidente. Pode? Pode falar. Obrigado, vereador. Quero também parabenizar o doutor Jorge por essa sua reeleição, mais um mandato à frente dessa instituição, que é a OAB, que a gente sabe que é uma instituição de uma credibilidade enorme. E até por essa credibilidade, a gente sabe que a sua responsabilidade também é muita sobre essa instituição. E parabenizar pela construção do prédio novo lá, não pude participar lá na inauguração, recebi o convite, mas, infelizmente, não pude estar presente. Mas parabéns e que o seu mandato Deus abençoe grandemente. Obrigado. Fique à disposição lá, Vitor. Pela ordem, presidente. Também quero, antes de mais nada, agradecer esse poder legislativo por ter aberto espaço à OAB para que a voz da OAB pudesse ser ouvida pela sociedade de Cacoal e o Estado de Rondônia. Dizer que participar dessa eleição com o doutor Diógenes foi motivo de honra e orgulho por eu ter aprendido muito mais sobre a OAB, filho de Walter Nunes de Almeida. E doutora Vera, não podia ser diferente a condução da OAB. E aqui, presidente, eu lanço um desafio. Não tenho dúvida com os avanços tecnológicos que a OAB tem conquistado na condução do doutor Márcio Nogueira. Caso ele faça, assim como o doutor Elton Assis, eu não tenho dúvida que Rondônia terá tão logo o primeiro presidente da OAB seccional Rondônia da cidade de Cacoal. Eu acredito no vosso trabalho, na parceria que você faz de políticas públicas com as instituições e acredito que a advocacia do interior deu um exemplo, uma lição de o que é união e parceria visando o progresso. O resultado da eleição seccional Rondônia é fruto da advocacia do interior do estado de Rondônia. E V. Exª tem uma parte meritória grandíssima nisso aí, porque se fossem os advogados da capital, nós não teríamos ganhado a eleição. Fica aqui o meu reconhecimento e que essa casa envia um ofício, tanto para a seccional quanto para a subseção, para mantermos a ordem, o respeito e a democracia, visando, acima de tudo, o bem-estar da população. Parabéns, presidente. Obrigado, meu amigo. Obrigado, vereador. Presidente, agradeço mais uma vez e fico à disposição. Para mim é sempre uma alegria poder contribuir com os trabalhos dessa casa, que, como eu disse, tem dignificado. Eu vejo, por mais que você pontua, às vezes, a sua formação, eu acho que o principal valor são justamente o caráter, a honra e as competências, a gente vai buscando em cada área. Dentro da administração, tenho certeza que você tem conseguido conduzir bem e se socorrendo de técnicos em cada área. Nós temos também um vereador advogado que tem auxiliado bastante, tenho certeza, mas os valores, os princípios que eu vejo aqui em todos os vereadores que compõem essa casa, eu acho que é o principal e é o segredo do sucesso do trabalho de vocês. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez, meu amigo. Vou ter certeza que esse equilíbrio que o senhor tem lá na UB, eu tento trazer aqui para a Câmara Municipal de Cacol também. Obrigado.